Salve galera do canal Felipe Toys, galera, ó Ixi, cara Quer bater cartinha, cara? Você é ruim? Quem perdeu no último campeonato? Quem perdeu no último campeonato? Felipe Toys, você destruiu, né Felipe Toys? Mostra as cartinhas, galera, tá aqui, ó Não, não, tira aqui, ó, pessoal, viu, ó Quantas cartinhas tem aqui, Felipe Toys? Cento! Você tem canal? O canal onde você tem? No YouTube, galera Você é hate, cara, você nem canal tem, você é hate Agora eu tenho 172 Mas logo, logo eu vou estar com 184 Por quê? Porque eu vou ganhar 10 Nossa, desafiou você, cara Já desafiou você, tio Já tenho todas as cartinhas, igual eu dei Quem que é o melhor batedor de cartinha daquela cidade? Eu, mano Você? Você perdeu no Felipe Toys, cara, na última rodada você perdeu no Felipe Toys Sabe quem é o melhor aqui no meu ponto de vista? Brutão hate, cara Brutão é bom, cara Brutão respeita, agora você não respeita, não Ô, não, vamos aí, vamos começar Pegou duas cartinhas? Segurei pra mim Não, deixa eu segurar aqui Ó, vamos começar numa rodada aí de três cartas Quem terminar sem nada é o perdedor Você tem 12 cartas Felipe Toys tem 12 cartas também, pessoal E quem terminar sem nada Quem terminar sem nada é o derrotado Entendeu? E óbvio, quem terminar com todas as cartas É o campeão, o vencedor Então vamos começar aqui A nossa rodada Três cartas Três cartas E vamos ver, galera Felipe Toys Verso Vou colocar esse cartinho aqui Vou colocar aqui Tá bem guardadinho aqui Pra ninguém roubar Não vou roubar não, cara Sou ladrão não Sou cara de bem Entendeu? Meu jeitinho Meu jeitinho Se tiver Ah, não vou Lembra que não tem meu jeitinho, viu? Já tô colocando As regras já são essas Não tem Do jeito que ficar embaralhada Tem que ficar Peraí, deixa eu posicionar aqui Galera, se os comentários Estiverem ativados aí Deixa nos comentários Entendeu? Quem vai vencer Esse desafio Tá? As cartinhas aí Vamos começar com a farofinha Não virou nenhuma Vamos lá Bora flip toys Bora flip toys Não virou nenhuma por enquanto Não pode juntar Virou uma Virou uma, Felipe Mas acho que foi Meio mão melada mesmo Mas não, tudo bem Vamos considerar essa uma Mas essa não virou Essa não virou Coloca aqui Essa não virou Essa não virou Mas desmela essa mão aí Essa aí é tua Já era tua Junta, junta Dá aqui, Felipe Deixa eu segurar pra você Pra não Isso, vamos lá Vamos lá É o Felipe Virou uma Ó, e vamos desmelar Não, Felipe Não pode juntar Mas agora já juntou Farofa Tudo bem Agora é o farofinha Ó, virou uma farofinha Virou as três Virou as três Ah, já é eu Isso, vai casar de duas Não, já vamos casar de duas Vamos casar de duas É a primeira rodada de três Felipe Ó, lembrando que as São alternadas São alternadas aqui Galera, primeira rodada de três Por enquanto o Felipe Está na frente O Felipe Fica três anos ali Pra ajeitar quatro É lógico que é tu Felipe Mas você não casou duas Ó, já virou três Felipe Tóis, cara Virou Perdeu a primeira rodada Forofa Calma, você tem mais De novo Mais uma rodada De três cartas Mais uma rodada De três cartas Vamos lá Tá o farofinha ali Vamos ver Ajeitando O Felipe Está ajeitando Quer dar só as outras duas Aqui, Felipe Tóis É uma rodada De três cartas Rodada de três cartas O farofa Coloca o resto ali Não confia no Projeito E vamos ver Rodada de três cartas De três cartas A rodada Ó, é três Farofinha Não sei o que você Está arrumando aí, cara Vamos lá, hein Lá Já colocou O Felipe Tóis Dá uma bronca Na farofinha Vamos fazer Um campeonato Mundial De cartinhas Vamos lá, hein Errou O Felipe também errou Já virou a primeira farofa Virou mais uma Virou todas A segunda rodada Ele ganhou Recuperou as cartas Agora ele errou, cara Recuperou as cartas Agora vamos casar Com seis cartas Seis cartas Ó, pega seis cartas aí Pega seis cartas Uma rodada pro Felipe Uma rodada pro farofa Seis cartas agora, hein Depois você dá o restante Pra mim aqui Guardar pra você Casa seis aí, farofinha Casa seis Vamos lá Então farofinha Felipe Tóis Por enquanto Enrodada Mas o vencedor mesmo É aquele que fica com todas, cara No final Vamos lá, hein Vamos lá O Felipe Tóis já virou Algumas ali, hein Foi um Duas Duas cartas Três cartas Caramba, meu Seis cartas O Felipe Tóis virou De uma vez Vamos lá, hein Não virou Não virou nenhuma Não virou nenhuma Virou uma Virou mais duas ali Três Três cartas É o farofa agora Não virou nenhuma Não virou nenhuma Não virou Virou uma Não virou Não virou Virou Cara, mais outra rodada De seis cartas Separa suas seis cartas Fazendo favor O farofa pede Seis cartas São seis cartas E se perder essa rodada Fica sem nada, hein Aí vai ser derrotado Pelo Fitois Fitois, quer dar o restante Pra mim, tirou as seis cartas Dá o restante Pra mim segurar Nas minhas mãos aqui Eu tô com as cartas Do Felipe Tóis Já tá com seis cartas Aí, Felipe Tóis Vamos ver Quem vai ser o campeão Se é Felipe Tóis Ou se é farofinha Reito Essa do Pokémon Tá linda, hein Ó Essa dona Naruto Top, hein Topzeira Vamos vir Opa, caiu Opa, vamos lá Vamos lá Agora é eu, ele? Eu Agora é o farofa Que começa Casa suas seis, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Farofinha agora, hein Vixe, meu Deus Já virou um bolo ali Ó, 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 ó Fitois, virou duas Três, três Duas Três, cara Ah, foi três, foi três Virou três Não, não, não Não, não, não Deixa separada Isso, não pode Virou mais duas Não virou Não virou Deixa aí Isso, só coloca separada Não, não, não Não tem meu jeitinho Ô, eu acabei de falar Não, não Mas você juntou as cartas, filho Não pode juntar as cartas Eu tinha falado antes É a regra Isso, é separada É a regra Se você virar uma por uma Tudo bem Virou uma Virou uma Virou outra Isso, boa Quantas que você tem aí, Farof? Tem seis Empatou Empatou Seis cartas pra cada um novamente Seis cartas pra cada um Vamos lá Agora é o Felipe que começa Junta certinho Não vale ter meu jeitinho Galera Já tô avisando Essa é a regra Não vale ter meu jeitinho Ô, ô Sem meu jeitinho, Farof Sem meu jeitinho Virou mais duas Virou mais duas, Farofa Virou uma Nenhuma Uma Uma Nenhuma Nenhuma Virou uma Uma, apenas uma Pode trazer aquela próxima Farofinha já virou a seis dele, cara Já virou a seis dele Conseguiu colocar a vantagem Eu virei as minhas três, já E vamos lá Não virou nenhuma O Farofa pode sair na vantagem agora Não virou O Felipe Toys não virou Virou uma Farofa tá na vantagem Virou mais uma Recuperação incrível do Farofa Eu deixei, eu deixei Recuperação incrível do Farofa Virou uma Cara, agora o Farofa Peraí, peraí Farofa Quanto você tem, Farofa? Tem quatro Tem quatro? Então casa quatro Casa quatro E o Farofa casa quatro Que a gente sempre vai no mínimo Que o jogador tem na mão É Três Tem três aí Farofa Mais uma Vamos lá Mais uma carta Tanto faz, Farofa Qual carta que vai ser Tanto faz Agora é o Farofa, não é? Você começou a última É o Felipe Toys? Tudo bem Farofa, sem meu jeitinho, Farofa Eu vi você ajeitando, hein? Vamos lá Virou uma Não virou nenhuma Felipe Toys Não virou Não virou Virou uma Não virou Felipe, não vai adiantar Não virou Não virou Virou uma Felipe Toys Mais uma Não virou Só coloca perto Felipe, tira essas duas cartas Sua perto aí Faz um favor Isso, boa Virou uma Felipe Toys Mais uma Mais uma Mais uma Voltamos para seis, seis É eu, hein? Não, terminou É isso, agora o Farofa começa Mas vamos casar seis cartas agora Ambos colocam seis cartas na mesa Galera O Farofa só tem seis cartas na mão O Felipe Toys tem essas daqui Vamos lá Farofa começa Felipe Toys Não virou nenhuma Não vale meu jeitinho Não vale meu jeitinho, galera Vamos lá Não vira Virou duas Felipe Toys Mais duas Mais duas Três Quatro Sudei Oh, oh Pegou aquela lista Não, aquela lista é virada Vamos lá A Farofa virou uma Não virou nenhuma Ah, mano Virou mais uma Virou mais uma Virou mais uma, cara Só uma Duas Agora sobrou duas Para o Farofa, hein? Farofa está perto de uma derrota histórica Para o Felipe Toys Agora eu Agora é o Felipe Toys Não virou Ai, eu não consegui isso Vai mesmo Virou uma Virou as três Cara Felipe Toys É O campeão Rapelou Deixou o Farofa Deixou o Farofa sem nada Deixou o Felipe Toys sem nada Qual o sentimento dessa vitória, Felipe Toys? Nossa, é muito legal Cara, deixou o cara sem nada Você é perdedor, Farofa Você perdeu para o Felipe Toys Felipe Toys Cara, agora você aumenta, cara Eu ganhei dele em 20 mil Então, mas o importante é que aqui no vídeo não ganhou Felipe Toys Olha o bolo, cara Olha o tanto Olha o devorba aí, cara Isso é roubo, cara Não foi isso, não Não foi isso, não foi isso